E a gente começa o nosso programa da comunidade, trazendo informações pra você que tá aí do outro lado, dizendo que você pode ligar, pode participar, mandando mensagens pra gente no nosso WhatsApp também, nosso WhatsApp tá aí pra você mandar seu vídeo, mandar sua foto, pode participar conosco, um beijo pra todo mundo que tá no Facebook, ligado com a gente também pelas redes sociais. Mas contratar um bom profissional não é uma tarefa muito fácil. Foi o caso de uma dona de salão. Você que tá acompanhando aqui o programa da comunidade, a dona de salão fez o que? Contratou uma profissional e infelizmente a profissional roubou o celular dela, furtou o celular dela. Ela foi furtada pela própria funcionária, foi lá no Nova Cidade. Quem traz os detalhes é a Patrícia de Paula. O caso que vamos contar a partir de agora é de uma senhora que é uma grande empreendedora no ramo de salão de beleza. Uma pessoa que gosta muito de que faz, sua profissão, cabeleireira. Ela consegue fazer todos os trabalhos que um excelente cabeleireiro também faz. Tem amor, profissão, participa de cursos, viaja. Essa pessoa, ela decide em algum momento montar o próprio salão. E quando ela monta o salão, ela começa a fazer aí uma chamada pra alguns profissionais. E aí chegaram as manicures, inclusive ela contratou algumas amigas dela, já conhecia, pessoas que trabalhavam muito bem com a unha. E saiu contratando outras pessoas pra atender também, ajudá-la em relação ao cabelo. Até que chega uma moça muito bem arrumada e fala assim, olha, eu gostaria de trabalhar aqui com a senhora, se ela tem um espaço pra mim. E ela abre um espaço pra essa moça. Ela passou seriedade, passou credibilidade, muito bem vestida. E ela envolveu tanto essa proprietária que simplesmente falou que morava no bairro da Galileia e ficou por isso mesmo. Ela contratou a moça. E esse passa a ser um grande problema de pessoas que contratam outros profissionais, não importa qual a área que ele vai atuar, mas não pergunta de onde vem esse profissional, qual a escolaridade, um comprovante de residência, para saber quem está trazendo pra sua empresa. E foi isso que aconteceu com essa empreendedora. Ela traz essa pessoa para esse âmbito do trabalho dela, junto com a equipe que ela montou, e aí começaram os problemas a partir daí. E ela que vai contar um pouco dessa história, de como tudo aconteceu. Então, em fevereiro, chega essa moça no salão, a senhora abre o espaço, e aí essa moça começa a trabalhar. O que começa a partir do momento que ela entra no salão e é contratada? Ela entrou, pediu emprego, eu dei pra ela, entendeu? Me falou que morava próximo do conjunto Galileia, que era justamente próximo do meu salão. E expliquei pra ela que lá tinha uma outra manicure, entendeu? Então, que ela pudesse chegar depois do almoço, que o homem tinha outra pra substituir ela pela parte da manhã. Dois semanas, começou a desaparecer as coisas do salão, já justamente da outra, esmalte, gel, essas outras coisas que a outra manicure trabalhava. Aí começou a discussão delas duas, propriamente dentro do salão, e justamente com a outra que trabalhava também. Porque era uma confusão. Toda a dor saída, só fico eu e ela. Aí eu peguei, fiquei doente, fui pro hospital, entreguei minha chave do salão pra ela. Aí tudo bem, entendeu? Aí não deu pra mim mais continuar no ponto. Entreguei o ponto e fiz a mudança do meu salão. Depois de duas semanas, ela apareceu aqui na minha casa, pedindo um copo d'água. Eu abri a porta, mandei ela entrar. Entendeu? No instante que ela entrou, tomou água, deu pra ela a água e meu celular tava na mesa. Foi em questão de segundo, ela me roubou. E na hora que ela me roubou, não vi mais ela. Depois que ela pegou o celular da proprietária do salão, ela saiu correndo pela rua. E é possível ver por esse vídeo que foi fornecido por um dos vizinhos. E por isso ela conseguiu ver depois já a moça correndo com o celular nas mãos. Vocês estão vendo agora mais uma vez a foto dessa moça chamada Yasmin, que foi denunciada aqui por essa proprietária, que nós colocamos ela exatamente nessa situação de estar com o embaçado, com o voz embaçado, com voz distorcida, porque ela é uma pessoa também muito conhecida e ela está com medo de represálias, exatamente por conta de até mostrar a foto dessa moça que foi contratada por ela. Mas fica também um alerta para as pessoas que fazem esse tipo de contratação, que é uma contratação perigosa e que pode trazer diversos transtornos e danos físicos, morais e emocionais para as pessoas que, como ela abriu a porta, como ela mesmo falou, ela abriu a porta do salão para receber uma pessoa e no final teve praticamente boa parte do material do salão dela furtado. A gente não pode mais confiar em ninguém, não se pode mais confiar em ninguém, é uma tristeza isso, né gente? Olha só essa notícia que a gente está trazendo para você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, a pessoa bate na porta, pede emprego, a outra confia, vai dar o emprego para a pessoa que está pedindo, deve ter dito que tinha filhos, deve ter dito que estava passando necessidade, deve ter dito uma série de coisas e aí o que acontece? A pessoa simplesmente engana a outra, trai a confiança e vai embora com tudo o que tem no salão. Aí a gente diz assim, com tudo não, quase tudo, foi um belo de um prejuízo, segundo as informações da Patrícia de Paula. Outra coisa aqui para vocês que estão aí do outro lado, esse aqui é um exemplo claro de por que que alguns conseguem na batalha, na luta, vencer na vida e outras morrem desse jeito. Depois eu te explico por que que não está dando ali a lateral, tá? Que eu vou ficar olhando para o lado, né Gesiel Felício? Deixa isso, nega, 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 eu quero mandar um beijo para a nega, esposa de Gesiel Felício. Porque Gesiel só é pequeno e magro, aí chega lá na nega morrendo de fome, desmaiando de fome, nega, já me confidenciou isso. Ele é nosso irmãozinho. Ele é nosso irmãozinho, mas não vale nada. Ai, ai, ai. É nosso que tá meio importante, tá não, Chicão, essa câmera? Olha aí depois, viu? Olha, quarta fase da Operação Luz da Infância, que visa coibir a pedofilia infantil, aconteceu hoje de manhã, ainda está acontecendo desde as primeiras horas da manhã de hoje. Houve cumprimento de mandado de prisão aqui na cidade. Houve cumprimento de mandado de prisão em 26 estados, incluindo o Amazonas. Então fica ligado que a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho ao vivo com o Meisha Piyama, que tá na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Você tá acompanhando uma das pessoas que foi presa nessa Operação Luz da Infância. O pessoal acha que pode dar get out, que pode dar volta na polícia. Tem toda uma equipe de peritos e técnicos pra poder identificar a origem da pornografia infantil, o destino da pornografia infantil. Você não tem como enganar a polícia a vida inteira. Você pode se enganar a vida inteira, enganar as pessoas na vida inteira. Você não vai conseguir. Lembrando que a Operação Luz da Infância é uma operação da Polícia Civil deflagrada no Brasil inteiro. Então, da mesma forma que tem gente sendo presa aqui, tem gente sendo presa em mais 25 outros estados. Você fica ligado aí, porque você sabe que a pornografia acontece com o pessoal na internet ali, mandando mensagem pra um pra outro. Então, de repente, daqui do Amazonas, mandou pra São Paulo, mandou pro Rio de Janeiro, mandou pro Ceará, mandou pra Pernambuco. Pessoal, fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer as informações aqui da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e mais uma fase da Operação Luz da Infância. Quem chega agora aqui na tela do nosso programa da comunidade é o Emerson Santos, com o Minuto Oferta. Isso aí, Márcia! Muito bom dia, muito bom dia, você telespectador do programa da comunidade. Ei! Isso mesmo! Isso mesmo! Você que tá me assistindo agora, vamos comprar, vamos comprar, vamos economizar. Eu estou aqui na Djalma, viu? Sabe onde? Na drogaria mais barata do Brasil. Isso mesmo! Ultra popular! Eduardo, que história é essa? Não é promoção? Não, aqui a gente não tem promoção. Bom dia! Para com isso! Não tem promoção! Acabou essa conversa aqui, não é promoção. A concorrência fala de promoção. Gente, é preço baixo de verdade. Inclusive, hoje, estou muito feliz que o nosso estoque de fraldas, Mami Poco, Pampers, está reestabelecido. Temos todos os tamanhos, variedade, preço. Preço antigo. A Mami Poco continua na promoção. Mas vamos para as promoções mais importantes que são... Que hoje é quinta-feira, dia internacional do preço! Rasga preço! Rasga preço! É isso aí! A minha vitamina C, de R$ 24,30 a R$ 2,99. Gente, a concorrência está doida, tenta imitar, mas não consegue. É R$ 2,99, vitamina C efervescente sem açúcar, tá? R$ 2,99. Rasga! Segura essa, concorrência! Pronto! O que mais? Ó, quem está até a tampa de verme, está aqui, ó, na promoção. R$ 3,99, o Mebendazol suspensão, que pode ser para criança e para adulto também. Atenção, Cheia! Atenção, Vanessa! Atenção, todo mundo! Está com as bichinhas? Olha aí, ó! Estão com as cobrinhas. Vem comprar R$ 3,99. Promoção, gente, é só aqui. Essa é para acabar, tá? O meu paracetamol a R$ 1,99. R$ 1,99, meu paracetamol com 10 comprimidos. Rasga o preço! R$ 1,99, meu paracetamol com 10 comprimidos. E mais? Meu paracetamol gotas de R$ 8,99 a R$ 1,49, gente. Só fica doente quem quer, porque quem quer preço é aqui. Preço é aqui, ultra popular. Essa aqui, ó, concorrência, não consegue bater a gente. De R$ 40,46, a gente está tindo mais óbvido de Zinho, que praça a dor em criança. R$ 5,99! R$ 3,99, tá barato demais! Agora é o seguinte, Vanessa, tu tá com alguma dúvida, é, mana? Tu tá com alguma dúvida? É! Tu tá com alguma dúvida? Olha só, dele tá quanto? R$ 3,99, Vanessa, vem pegar, vamos ter certeza. Vamos perceber, bichar. Acho que tá grávida, tá grávida! Seguinte, amanhã, sexta-feira, estaremos ao vivo aqui da ultra popular, a drogaria mais barata do Brasil! Olha esse kit aqui, ó, esquece kit, amanhã, viu? Aguarde que nós teremos aí 10 kits, não é isso? 10 kits amanhã, fica ligado na programação, amanhã vai ter um sorteio de 10 kits. Pras pessoas que ligarem, a gente vai passar a regra. Fica ligado, fica atento, vem conferir com a gente, estamos com preço bom nas fraldas. Dijama Batista, Torquota, Tapajós. Vem conferir aqui na ultra popular, é preço baixo, vem conferir com a gente. É preço baixo, é muitas promoções e ofertas, Márcia, volto contigo no estúdio! Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você, Vanessa, não tem dúvida nenhuma, viu, Emerson? Vanessa tem certeza que não é menino, é verme mesmo, ela tá até o tanto de verme mesmo, tá? Deixa eu, a gente brinca aqui tudo, mas deixa eu trazer uma informação aqui pra vocês que eu considero bastante séria, porque mudanças, muitas mudanças no governo do então governador Wilson Lima, e essas mudanças podem refletir numa... na administração. Depois de três meses de governo, o Wilson Lima decidiu extinguir secretarias e exonerar alguns secretários do governo. Começou pelo secretário da Saúde, Carlos Almeida, que deixa o cargo da saúde e vai para a Casa Civil. Ao todo, são cinco secretarias extraordinárias que foram extintas. A Secretaria de Política Fundiária vai ser incorporada à Secretaria de Infraestrutura. E a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, o CEPLAN, vai incorporar a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico. Leandro Benevides, que estava na Casa Civil, assume o escritório da representação do Amazonas em São Paulo. E o doutor em Saúde Pública pela Fiocruz, Rodrigo Tobias, assume a Suzã. Os secretários Marcelo Alex e Luiz Mário Bonates foram exonerados, além da secretária Kate Maciel. O presidente da ADS, Mike Ezequias dos Santos, também deixou a secretaria, deixou a equipe e saiu do governo. Segundo o governador, é reduzir custos para poder resolver os problemas que o Estado vem enfrentando, principalmente na saúde. As mudanças em outras secretarias é para deixar o governo mais forte. Esse aqui é o assunto do dia. Eu penso que essa decisão está um pouquinho atrasada, já era para ter sido tomada há muito tempo. No primeiro mês, no segundo mês da administração, já dá para perceber o que está acontecendo e fazer balanços aí do governo. Teve um outro secretário também que modificou, diretor, me traz aqui a informação. Carlinhos Bessa, foi isso que você disse? O Carlinhos Bessa, que é o líder de governo, também saiu, deixou de ser líder do governo Wilson Lima na Aleã. Então, quem vai assumir parece que é Belarmino Lins, é uma hipótese, especulação, ninguém tem ainda certeza se realmente será ele quem vai assumir a liderança do governo Wilson Lima no Estado, lá na Aleã. Então, são muitas mudanças, essas mudanças causam uma certa insegurança nos administrados, eu estou falando aqui dos amazonenses, porque a gente está vendo tudo mudando e já não tem mais tempo para se errar, já não tem mais tempo de se vacilar na administração, saúde está um caos, a segurança está um caos e a gente precisa realmente ver as administrações e as pessoas administrando com a responsabilidade e o compromisso do numus público, que a gente chama que é a missão pública de realmente fazer uma administração excelente. A nossa equipe de reportagem está na Aleã, está lá na sede do governo Wilson Lima, está levantando todas essas informações para se ter certeza exatamente dessas mudanças, saber exatamente os porquês dessas mudanças. É muito estranho que o, então, vice-governador Carlos Almeida, que assumiu a secretaria com todo o gás, a secretaria de saúde, que é uma secretaria extremamente problemática, uma das maiores verbas, sair assim com três meses de administração, deixando a secretaria do mesmo jeito que a encontrou, é importante que se diga isso, nós trouxemos aqui várias vezes denúncias dos hospitais, das unidades, o governador Wilson Lima diz que quer o vice-governador perto dele e a gente sabe aqui que a intenção em nomear o vice-governador para a secretaria de estado da saúde era justamente ter um braço forte da administração, uma pessoa com poder de decisão, porque, afinal de contas, nós estávamos falando do vice-governador, um braço forte, uma pessoa com extremo poder de decisão para poder administrar a secretaria de estado da saúde, que é a maior secretaria, quando eu falo maior secretaria, eu falo em verba, e a pior secretaria também ao mesmo tempo, porque está um causa à saúde, isso não é segredo para ninguém, isso não é da administração de Wilson Lima, é importante se dizer, é uma herança maldita de outras administrações, e digo isso porque a secretaria simplesmente foi dilacerada, né, a secretaria de estado da saúde está dilacerada, muitas pessoas de boa vontade tentando administrar a secretaria estadual de saúde, e a saída do vice-governador Carlos Almeida, não sei se é um ponto muito positivo nesse momento para essa decisão, pode ter sido ali uma decisão que os dois devem ter acertado para outras providências, não se sabe, o tom, o tom disso nós só vamos entender a partir de agora com o caminhar das decisões e o caminhar das pessoas que estão assumindo os novos cargos, né, a gente só vai saber se essas decisões são acertadas ou não a partir do labor de cada um deles, do trabalho de cada um deles, aí sim nós teremos certeza de que se essas pessoas foram bem escolhidas e se essas pessoas realmente vão dar conta do serviço. O fato é que ninguém pode mais esperar e não se tem tempo mais para cometer erro. Vou dizer uma coisa que o próprio governador Wilson Lima vai entender quando eu disser, nós estamos ao vivo, não dá para errar. É isso que eu tenho para dizer, nós estamos ao vivo, não dá para errar. Ele é jornalista, ele sabe muito bem que um vivo, você não pode errar no vivo, você só tem uma chance para fazer certo. Se você errar, já era, vacilou, já perde a autoridade das informações que você está pensando, né, que você está entregando. Então, falar de governo do Estado, falar de administração pública é pior ainda do que estar ao vivo, porque a gente não pode mais errar ainda pior nesse momento em que o Estado do Amazonas está vivendo. Vamos dar de assunto, são 11 horas e 22 minutos, a gente vai ouvir agora um pouco da delegada Joyce Coelho, que é a delegada que está à frente aqui no Estado e está falando ao vivo, nesse momento, na DEPCA, sobre a Operação Luz na Infância. E a gente vai trazer as informações agora, que a Meixa Piemma está lá ao vivo. Pode soltar a informação para mim. Essa operação, ela é de nível nacional, né, ela é coordenada pelo Departamento Nacional de Inteligência. E há um monitoramento periódico, constante, monitorando de onde que sai, de onde que são compartilhados esses tipos de arquivos. Então, detectados esses arquivos, eles, o Departamento Nacional de Inteligência, entra em contato com as delegacias locais de proteção à criança e passa os dados de possíveis alvos. Esse levantamento é feito pela delegacia especializada e, constatado a existência do alvo, nós representamos na vara especializada pela expedição dos mandados de busca e apreensão. Em relação a essa quarta fase da operação, há alguma ação policial em andamento ou que ainda será realizada hoje? Sim. As perícias com relação aos outros dois, que não foi detectado flagrante, já estão sendo feitas aqui na delegacia especializada ainda. O flagrante vai se desenrolar e, após os procedimentos, o crime pelo qual ele está enquadrado é um crime afiançável. Nós arbitramos a fiança no valor de 10 salários mínimos e, se não pagar a fiança, ele será apresentado normalmente em audiência de custódia. A delegada é importante a participação dos pais também, para ajudar os amigos. Entendeu? E aí, a gente tem duas pessoas que nos levaram. O policiais militares, que é a titular hoje da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Daqui a pouquinho a May Chapiama traz as primeiras informações aí para a gente receber aqui no nosso programa da comunidade. Nós já trouxemos algumas dessas informações no Seis Horas Notícias, no Namira, no Boletim, e a gente vai trazer daqui a pouco aqui na Acora também. Então, só para você ter uma ideia e reiterando aqui o que a delegada falou, a Agência Nacional de Inteligência, ela cuida de guerras. Ela está averiguando, investigando e monitorando ameaças terroristas. Vocês acham mesmo que ela não vai conseguir monitorar o crime de pedofilia cometido pela internet? Vai conseguir. Hoje em dia tem muitos recursos tecnológicos mesmo, obviamente, virtuais, para poder identificar que são essas pessoas que estão cometendo esse crime, esse crime de pedofilia pela internet. Então, é muito importante que se saiba disso, onde você entrar nessa roubada. A gente está vendo um dos autores desse crime, o homem saindo ali do camburão, saindo preso e com o rosto coberto pelas mãos. Não sei se essa vergonha é da imprensa ou vergonha do que ele fez, vergonha de usar as crianças para satisfazer a lacívia dos doentes mentais. Porque para mim isso é doente mental. Então, para satisfazer a vontade das pessoas, desses homens loucos aí, ou até mulheres também, infelizmente, a gente tem casa assim. Nós trouxemos uma vez aqui no Agora uma babá que molestava as filhas de uma senhora que deu a casa para ela, para ela entrar porque ela precisava de trabalho e acabou abrindo a família dela para essa mulher e ficou comprovado depois que ela era uma pedófila. Então, não é um crime exclusivo masculino, não. As mulheres também cometem esse crime, infelizmente, e atentam contra a moralidade e assediam as crianças sexualmente. Então, infelizmente, a polícia está aí fazendo um trabalho para poder coibir e identificar quem são esses autores doentes mentais e que cometem crime de pedofilia, infelizmente. 11 horas 26, daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Meisha Piyama, que vai trazer os detalhes dessa operação, inclusive com um balanço, já trazendo quem foi preso, as apreensões que foram realizadas pela polícia. Foram 1.500 policiais, dentre policiais militares e policiais civis, para poder fazer o cumprimento, para poder cumprir essa operação que acontece em todo o Brasil. Então, a gente vai trazer para você essas informações e vai trazer os detalhes, daqui a pouquinho, ao vivo, direto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Você que está do outro lado, pode participar conosco, liga para a gente, 993-27-6649, para você mandar sua mensagem, mandar sua foto. Mandar também os telefones 3307-3951 e 3307-3952, para você também ligar para a gente e participar. O que você acha dessa história toda, né? O que você está achando dessa história toda da polícia? Mais uma vez, prender pessoas que usam fotos, que usam vídeos de crianças, para poder satisfazer a lacívia das pessoas que são doentes saindo da internet. Lembrando que, só para fazer uma ressalva aqui para quem está em casa e que não tem a intenção de propagar pedofilia, mas acaba fazendo, achando que está fazendo bem. Não publique, não compartilhe, não reposte nenhuma imagem de crianças. Mesmo que você tenha a intenção de alertar, você pode estar propagando a pedofilia e incidindo no crime também, tá? Então são 11 horas e 27 minutos, é importante que a gente traga isso para você que está aí do outro lado, ligado com a gente. O que é que é, hein? Ah, hoje tem 100 reais, você... Teou um pouquinho, eu não te peguei no início, Ivan, mas hoje tem 100 reais, sorteio do nosso Agora, o programa da comunidade também tem o nosso jornal. Então quem compra o Agora e preenche o cupom, pode colocar dentro da urna espalhada nos terminais aí da cidade. E a gente está só acumulando o cupom aqui para dar 100 reais para você todos os dias. Amanhã são 500 reais, tá? Então fica ligado que daqui a pouco a gente vai fazer esse sorteio. 11 e 28, hoje também tem sorteio do nosso Agora premiado. Tem esfirra, aliás não tem sorteio, não, tem sorteio hoje, a gente só não trouxe a esfirra para cá, tá? Vamos sortear o nosso Agora premiado também e tem também a entrega. Daqui a pouco a gente vai trazer para você quem ganhou na semana passada, na quinta-feira da semana passada. Está aqui, ó, tá? Na semana passada, daqui a pouco a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Olha só, gente, o Instituto Autismo no Amazonas tem sido uma referência na luta pela causa. Eles atendem aproximadamente 60 famílias. Por isso, para manter o local, eles promovem diversos eventos. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios... Ah, tem um VT primeiro, né? Olha, então a gente vai ver como é que está sendo esse trabalho e daqui a pouco a gente vai conversar com o Joaquim, que é o responsável lá pelo estúdio, pelo local e vai conversar com a gente daqui a pouquinho para saber como é que está essa promoção. Patrícia de Paula é que traz informações. No próximo dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aqui tem um instituto que trata sobre esse assunto, que é o Instituto do Autismo no Amazonas, que já começou uma programação muito especial em comemoração esse dia. Bom, lá no Plaza Shopping tem uma programação que começou no dia 25 de março e vai até o dia 31 de março, que é uma exposição de desenhos e também tem alguns objetos lá para fazer a venda. Afinal de contas, o instituto também precisa dessa ajuda e dessa forcinha. Mas não para por aí, não. Eu vou conversar aqui com o Joaquim, que é um dos fundadores desse instituto, porque vai ter uma programação também especial aqui no Teatro Amazonas, não é isso, Joaquim? Sim, é uma programação mega especial, é um espetáculo que é o nome da nossa campanha, Conectados, alusivos às crianças com autismo, que são crianças que não são desconectadas do mundo. Então, esse espetáculo vai acontecer agora dia 28, quinta-feira, às 20 horas, e a gente espera a participação do público, com preços acessíveis, bem populares, com inteira, com meia, para que todos participem da nossa programação. São mais de 60 famílias, com crianças, com pessoas que têm autismo, não é? Sim, então o Instituto Autismo no Amazonas, ele atende mais de 60 famílias diretamente e a gente oferece um acompanhamento multidisciplinar com a equipe, né, para que a gente possa alcançar um bom desenvolvimento, né, para cada criança, para cada adolescente que a gente acompanha. E não para por aí não, né, Joaquim? Porque, olha, no dia 11 de... não, no dia 13 de abril, a partir das 11 horas da manhã, tem aí uma feijoada beneficente no clube municipal, que aí vai fazer... vai ser muito bonito nesse dia também, né? Sim, essa feijoada, ela é bem tradicional, já acontece há sete anos lá no municipal. Então a gente convida, né, todos os apoiadores, a cidade de Manaus a participar conosco. E também a gente tem uma encaminhada aqui, não é só do Instituto, vai ser agora lá na Ponta Negra, né, dia 31 pela manhã, que a gente convida todo mundo a se vestir de azul, né, em comemoração alusiva ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Temos a camisa, essa que eu estou vestindo, né, da campanha Conectados, podem adquirir lá onde está acontecendo a exposição de desenho no Plaza. Muito obrigada. E aí já tem esse convite, hein? Olha, não pode faltar, um convite especial desse não dá para faltar. E aí se for de azul, melhor ainda, porque vai estar todo mundo unido aí por esse momento tão especial e por esse dia tão especial, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Obrigada, Patrícia, de Paula, que é dia 2 de abril. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é dia 2 de abril. E a gente vai receber aqui de novo o Joaquim, que vai trazer para a gente aqui as informações para reforçar para você que está aí do outro lado, como é que funciona e como é que vai funcionar todas essas atividades. Vai ali para o T, ó. T, T de Joaquim, vai. Afasta um pouquinho. Aqui, aqui. Isso, aqui tá bom. Mais um pouquinho. Tá ótimo. Agora dá um oi para todo mundo. Vai. É, trouxe aqui a camisa da campanha, né, de Conscientização Mundial do Autismo, que vai ser agora dia 2. Então a gente já convida toda a população manauara a vestir, né, a camisa da campanha, se vestir de azul, para comemorar, para a gente lembrar e para quebrar preconceitos em relação ao autismo. Então existe toda uma programação, já está acontecendo, vocês estão vendo a imagem aí na tela, de uma exposição de desenho de crianças lá no Shopping Manauara. Desculpa, não Manauara, no Plaza Shopping. Isso, Plaza Shopping. E essa exposição vai até sábado, de 9 às 9 da noite. 9 da manhã às 9 da noite. E hoje a gente tem um grande espetáculo no Teatro Amazonas, 20 horas, que é o que é chamado de Conectados. É um espetáculo beneficente, com renda revestida para a nossa instituição. Uma forma da gente manter a instituição, aluguel, conta de água, de luz, então preços populares. Vai ser um espetáculo emocionante. Tem o Zezinho Correia com participação especial, tem a orquestra filarmônica. Então a gente convida todo o público. E domingo tem a tradicional caminhada, onde a gente reúne toda a sociedade lá na Ponta Negra, a partir das 8 horas. Então a gente convida, como toda, toda uma programação que existe. Isso precisa para que a gente conheça mais sobre o autismo. A gente reúne as famílias, a população passa a conhecer sobre o tema. Dá informações para as mães de autistas. Isso é importante dizer, porque receber uma notícia como essa não deve ser fácil. Eu que tenho uma amiga linda, maravilhosa, que é muito espiritualizada, minha querida Águida Ribeiro, que é uma mãe azul, que chamam de mãe azul, né? As mães de quem tem filhos autistas. E ela é uma mulher excepcional. Minha querida amiga, você não sabe como você é alta no meu conceito, por causa do seu esforço, da sua luta com o seu filho. Você é uma boa mãe, amamentou os filhos até um ano e pouco, nunca suvinou leite para a criança. E a gente está vendo aí ela vencendo um dia depois do outro com o filhote dela. Então é muito importante que nós nos envolvamos nessa causa. É uma causa de amor, uma causa de cuidado, uma causa de esclarecimento. E principalmente desenvolvimento dessas crianças. Porque o trabalho que vocês fazem na instituição, né Joaquim? Eu que já estive na instituição, onde era o endereço anterior? Era lá no Conjunto Santos Dumont e agora está no Parque 10. Está no Parque 10. Eu estive lá no Santos Dumont fazendo um vivo aqui para o Agora, na época do nosso querido Amaral, que estava aqui ainda e tudo, para poder mostrar o trabalho, o trabalho de desenvolvimento das inteligências, das crianças, né? Que estão hoje dedicadas lá nesse desenvolvimento no Instituto. E é muito importante que a gente tenha esse trabalho. Reitera o convite para os eventos de novo, Joaquim. Hoje, no Teatro Amazona, a partir das 20 horas, dá para comprar os ingressos pelo site, alô ingressos pelas centrais que existem no shopping, ou diretamente no Teatro Amazona, preços populares inteira e meia. Pode ir falando, vai, fala aqui. E a exposição que é lá no Plaza, né, que vai até sábado, de 9 da manhã, 9 da noite, domingo, a caminhada na Ponta Negra, 8 horas, dia 13, né, a feijoada lá no Municipal, e dia 2, né, vai existir várias programações da nossa instituição que a gente convida as famílias, levar as crianças, um momento de recriação, o programa pode fazer um ao vivo lá de novo. De novo, né, Joaquim? Aquela vez tinha dois apresentadores, né? Agora só tem um, você foi para lá. A gente manda ouvir para lá, depois a gente tenta ver, você manda um repórter para lá. Obrigada, viu, Joaquim? E outras instituições também estão com programação, com palestras. Fica atento na programação aqui das mídias para a gente poder trazer. Muito obrigada, Joaquim, muito obrigada por ter vindo, uma boa sorte para você. Eu que agradeço. Muita alegria e feliz que ele esteja na sua vida. E você sempre veste a camisa. Sempre. 11 horas e 36 minutos, vamos embora para o Minuto Oferta com Emerson Santos. Minuto Oferta no ar, diretamente aqui do Centro de Manaus, da Joaquim Nabuco, aqui na TV La Náutica. Agora, atenção, muita atenção, você que tem sítios, fazenda, você trabalha com embarcações, tem a sua embarcação, nós temos uma promoção aqui de rabetinha, ó, de 590 reais. Isso mesmo que você ouviu, 590 reais, só aqui na TV La Náutica, no Centro de Manaus. E mais, olha só os motores que você vai encontrar aqui, uma loja completa, onde você tem, precisa, você encontra aqui. Estou certo ou estou errado? Estou certíssimo, vem para cá para a TV La Náutica. É isso aí, melhor atendimento de Manaus? Com certeza, com certeza. E as promoções continuam no ar? Olha, olha, está aqui, 19 reais, meio litro, tá? Pode vir com a gente que a gente negocia. Agora, atenção, atenção, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, você sabe que tem novidade e tem um mega lançamento e chegou, viu? Chegou, Itaquela, para falar dessa novidade aqui da loja, não é isso? Muito bem, a gente está com a nossa rabetta direto da Tailândia, que é a nossa rabetta de eixo, a mais esperada pelos ribeirinhos. É isso aí, olha só, dá uma olhadinha nela aqui, ó. Ela chegou, ela chegou, ela chegou, ela chegou e chegou aqui na TV La Náutica. O sucesso é a número um do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Isso mesmo, você vai encontrar aqui com exclusividade TV La Náutica. E o preço, Emerson? O preço, ó, tem que vir aqui, viu? Tem que vir aqui e ver, descobrir esse preço inacreditável. Inacreditável, isso mesmo que você está assistindo, inacreditável. Então, atenção, você do interior do Amazonas, da região metropolitana, você quer, eu tenho certeza absoluta que você precisa. E olha, o preço cabe no seu orçamento, sim, viu? E eu estou sabendo, é isso mesmo, gente? Cinco vezes, é isso mesmo? E dá parcela em cinco vezes, isso mesmo, é isso mesmo? No cartão, cinco vezes nos cartões, hein? Aí você compra ela e você vai agradecer, viu? Olha o tamanho dessa loja, olha todo mundo feliz aqui, te aguardando, te esperando para você vir fazer todas as suas compras e aproveitar todas as novidades. Aqui é o melhor lugar, vem para cá, viu? Você vai me agradecer, viu? Agradecer mesmo, melhor atendimento, o maior preço da cidade, você encontra, sabe onde? TV La Náutica, é vocês! Márcia, volto contigo! Hora de 38 minutos, eu gosto do Emerson, eu sou do Emerson, tudo traz uma boa notícia. O Emerson é o único aqui nesse programa que nunca é mensageiro da agonia, vocês já viram? Porque eu sou mensageiro da agonia, né? De vez em quando eu estou com as agonias para o pessoal que está em casa aí. Agora a Emerson só traz coisa boa, olha por exemplo a agonia que eu vou trazer agora para você. Professores fazem paralisação, fizeram uma paralisação, cobrando reajuste salarial, depois de uma reunião com os secretários de Estado de Educação e Fazenda, em que foi anunciado um reajuste salarial de 4% para a data base. Os professores protestaram alegando que o Estado pode oferecer um reajuste maior. Quem traz os detalhes é Vitor Roveia. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que assistem o programa da comunidade. Nós estamos aqui na frente da sede do governo, onde está acontecendo agora uma reivindicação dos professores referente ao reajuste de 2019. Nós vamos conversar aqui com a professora Elma, que é a presidente do sindicato da ASPROM, que é o sindicato dos professores e pedagogos aqui de Manaus, e ela vai explicar melhor para a gente o que está acontecendo hoje aqui. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores, nós professores e pedagogos de Manaus e também servidores administrativos da educação, estamos aqui na frente da sede do governo em busca de diálogo com o governador Wilson Lima, visto que nós estávamos dialogando com o secretário de Educação, Luiz Castro, mas ele nos disse que chegou no seu limite e que não tem mais como negociar com os professores. A proposta de reajuste foi feita, é 3,93 e os professores não aceitam essa reposição da inflação, que é ínfima para nós. E qual é a porcentagem que vocês estão querendo, reivindicando para que eles façam esse reajuste? Nós queremos um reajuste real de 15%, é o que nós entendemos que nós merecemos, aliás, merecemos muito mais, mas é o que no momento nós estamos reivindicando. 15% já, a categoria não aceita um reajuste da inflação ínfima de 3,93%. Queremos ser valorizados, queremos ser reconhecidos enquanto professores. E queremos que o governador Wilson Lima, que se diz um governo novo, ele possa, então, atender a comissão do Aspro Sindical e dos professores de base. Obrigado. E o professor, olha, eu vou pedir para o Luiz mostrar o trânsito, Márcio. Ficou um pouco complicado, está um pouco complicado aqui na frente da sede do governo. E nós vamos conversar com outras professoras que estão aqui, outros professores, para saber qual é a opinião deles referente a essa paralisação. Hoje eu vou pedir aqui para o Luiz me acompanhar. Esse professor aqui que estava fazendo os gestos. Professor, essa manifestação para vocês hoje é bastante importante, né? É bastante importante por causa do movimento. A gente precisa disso, nós professores, a gente quer que ele ou não, a gente merece respeito, cara. Infelizmente, a gente não pode esperar pela boa vontade do governo que ele está. Esse é um dos motivos que nós estamos aqui lutando pelo nosso direito. Então é isso, Márcio. Essa é a reivindicação dos professores. E nós vamos continuar aqui. E mais informações, vocês acompanham mais tarde no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde, a matéria completa sobre essa manifestação, Márcio Lasmar. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. São 11 horas e 42 minutos. Quem vem agora trazendo mais uma mensagem boa, uma boa notícia, é o Emerson Santos, que está no coroado, no nosso Minuto Oferta, lá no Home Center, Minuto Oferta com o Emerson Santos. É o seguinte, eu estou aqui, sabe onde? Olha aí, ó, no Reizinho, no Home Center. Eu estou aqui no coroado, na loja, pense numa loja, climatizada, estacionamento amplo. Olha, meu amigo, não é uma loja mequetrefe, não! É uma loja completa, onde você encontra tudo o que você precisa em um só lugar. Home Center, a loja do rei. E aqui na Avenida do Rei, também. Muito bom dia! Bom dia, Emerson. Muito bom dia, Márcio, a você, telespectador. O Home Center Coroado é um shopping de ofertas para você. É isso aí, agora vamos de ofertas, antes, compre, 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 compre! Isso mesmo, kit de bandeja, rolo de pintura Atlas, R$ 16,90. Essa oferta é exclusiva em Manaus, hein? R$ 16,90 à vista. Dá para todo mundo pintar, viu? A sua sala, a sua cozinha, o seu quarto, está precisando, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, então corre para a tua luz. E mais, temos mais! Tinta acrílica, Vitória Reja, pintura externa, R$ 64,94 à vista, hein? R$ 64,94? E R$ 94, o homem ficou maluco. Ficou maluco que o porcelanato, o branco, o beijo, o polido, oferta do rei, R$ 42,90. O porcelanato, vamos tirar, né, mano, esse piso vermelhão aí, que mancha o pé, viu? Vamos colocar porcelanato. Agora, atenção, muita atenção, vem comigo, Jonathan. Nós temos essa mesa de prêmios para você. É isso mesmo, se você quiser participar, você vai ganhar duas torneiras, um kit da Atlas, pincéis e ferramentas, material da Citicolor, que a Citicolor está aí, parceira nossa, Citicolor, Ok Brasil, Top Keep. Tudo isso para uma pessoa? Para uma pessoa só. O dedo está recheado de ofertas. Qual é o número? 994-27-07-29. Repete. 994-27-07-29. E comece a seguir a gente no Instagram, hein, tem muita coisa boa por lá. Home Center Coroado. É isso aí, segredo. Daqui a pouco eu volto com mais ofertas, promoções, novidades para você diretamente da loja do rei. Márcia, eu não sei nem que roupa que ela está usando hoje. Márcia, é contigo, Márcia. É porque quando ele chega aqui, que ele vai sempre fazer o minuto de oferta, ainda estou com a roupa do 6 Horas Notícias, que a gente troca a roupa, né? Porque você merece que a gente tenha sempre exclusividade. Então a gente traz um negócio para de manhã cedo, das 4 horas da manhã, e depois traz outro negócio para as 11. Estou assim, viu, Emerson? Depois dá uma olhada lá na TV que está aí no Home Center. Alan! Tudo bom, Alan? Tudo. Como é que estão as coisas? Estou bem, agradeço. Posso entrar aqui? Claro. Posso entrar aqui no teu escritório? Está aqui, ó, consumindo aqui? Ele está olhando aqui, olha, o é de sabor natural dele. Quem estava em casa contigo ontem? Estava eu, minha esposa e minha filha. Como é o nome delas? A Marla é minha esposa e o nome da minha filha é Ana Luísa. Marla? Isso. Marla! Elas estão em casa assistindo? Não. Marla! Ana Luísa, né? Isso. Ana Luísa! Olha, está aqui, nós estamos pagando dois almoços. Vai levar as duas, né, Alan? Com certeza. Vai levar só a Marla, não? Leva a Ana Luísa também. Não, eu vou levar as duas. Tá bom? Leva as duas, dois almoços, a gente paga o terceiro, tu resolve lá. Beleza. Tá bom? Está aqui o Ed Sabor Natural que ele ganhou, levou para casa, pode entregar. Quer mandar beijo para mais alguém? Para minha mãe e para minhas sobrinhas lá que estão me assistindo. Eita, não vão, né? É, elas vão, não sei. Como é o nome da tua mãe? Marlene. E qual é o bairro que elas moram? Aleixo. Marlene do Aleixo! Tu lembra o nome das sobrinhas? É a Poliana. Poliana! A Laura. Laura! A Poli. Ai meu Deus, eu estava com medo de ser doze. Já estava ficando sem berço para mandar berço para todo mundo. Um berço para todo mundo do Aleixo que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Obrigada, viu, Alan? De nada. Obrigado a vocês. Muito obrigada por ter vindo aqui, tá? Vamos para o intervalo? Chama para mim aqui. Vamos para o intervalo. Vai, diz aí. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Está ótimo.